Salve, 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 rapaziada, sejam bem-vindos, mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se você quer essa música de guarda aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram, me chamar nos directs Não vão estar vendo a melhor forma que eu tô podendo fazer o react da música de vocês Hoje eu vou fazer o react do G... G... Bala, com todo o respeito E aí, o nome da música dele é Baixada Cruel Eu recomendo que tá só o bradiar, que tá no canal dele, GB E aí, se inscreve no canal do Menor, ajuda ele lá, dá o like E aí, rapaziada, vamos fazer o react da música dele Eu espero que vocês estejam gostando dos meus reacts Peço muito de vocês pra compartilhar, pra não pegar 100 mil aqui logo Todo o respeito, mano, tem muita fé em Deus, acho que eu vou conseguir passar E aí, satisfação aí, como eu falei Se vocês querem entrar em contato comigo, eu sou pelo meu Instagram Que nós vamos estar vendo a melhor forma Meu Instagram é fixado nos comentários Meu link na descrição é o meu Instagram E aí, se for em Deus, vamos que vamos reagir Vamos ouvir É... Só isso aí Esse bicho é afuada, minha Nossa Nossa Que? 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 Isso é real e vocês sabem Nunca gostei de usar esse Eu sou tão frio igual um iceberg Não tenho pena desse moleque Eles me olham e me perseguem Eu tenho inveja dos meus swag Eu sigo voando e nada me abalha Alcançando um metro traçada Eu não tenho medo se eu tenho uma cada É melhor se ele tentar Sou da Baixada Mas eu não perdi E hoje eles estão no céu Muitos já acreditam em mim Mas eu sigo abençoado A minha terra é a família Bem meio armário sem pilotado Caralho aí Essa é a meta de todo mundo Papo reto O que ele falou ali A meta dele é ver o armário dele sem pilotado É isso que eu acho foda, tá ligado? O Jebala aí Mandou na música dele esse bagulho Acho que eu sou de tudo menor Independente de onde ele mora Seja de comunidade Seja de qualquer outro bairro Tá ligado, rapaziada? Sou de tudo menor Crescer na vida Dar uma casa pra mãe Encher o armário sem geladeira Deixar falta nada dentro de casa Porque muitas vezes, rapaziada Nós encher o armário Na geladeira de casa Vale mais do que nós ter Ouro, prata Na minha opinião, né, rapaziada? Então eu gostei demais E o que ele falou ali Que várias pessoas Acreditam nele Realmente Então eu tenho que ser bem sinceros Muitas pessoas Desacreditam no nosso sonho No início Mas quando a pessoa Vê que o bagulho Tá fluindo Aí fodeu Fala que é teu amigo Fala que eu estudei Curtiu com os caralhos Fala que não sei o que E é isso Mas o bagulho Que eu falo pro Jebala, mano Esse mundo dele ficou braba Minha nova canetou demais Beat monstruoso, tá ligado? Teve uma mudança de flow ali Muito impressionante Eu gostei demais, mano Baixada, anda É nóis É isso, mano Gostei demais Se inscreve e deixa o like, rapaziada Se você quer essa musica Aqui no meu canal Só basta me seguir no meu Instagram E me chamar no direct Não vou estar vendo a melhor forma Não vou estar podendo fazer o react Não vou seguir vocês Se inscreve muito aí, por favor, mano Deixa o like Me menciona as histórias de vocês Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé